Cumbre, 4.496 metros do nível do mar. Olha isso aqui, cara. Olha esse visual, velho. A gente tá acima das nuvens, cara. Vamos descer pra Cochabamba, que aqui tá difícil até de falar. Chegamos finalmente ao encontro dos pais do menino Kevin Espada, que vivem aqui nesta cidade e toparam fazer uma entrevista exclusiva. Muito obrigado por receber a nós e falar com nós. Bom, obrigado também a você por a entrevista, por essa solidariedade que tem demonstrado em torno da morte do meu filho e da desgracia que vive a minha família. Como era Kevin? O que gostava de fazer? Desde pequeno era super alegre e no transcurso de sua vida ha ido desenvolvendo um monte de potencialidades. Ele era um excelente arquero, eu só aprendi a tocar o que é a flauta, a zampoña, a guitarra, um nadador nato. Ele convidou a que participe e forme parte de um club. Um bom basquetebolista. Ou seja, praticamente, meu filho era muito potencial. E com sua morte se perdeu tudo aquilo, porque ele ia ser grande. E, ao mesmo tempo, guiava seus irmãos na questão do estudo quando faltávamos nós. Então, ante tudo isso, é doblemente lamentável a perdida do meu filho. O meu filho foi perdido como ser querido, integrante do meu hogar, e, ao mesmo tempo, como um eje importante também no funcionamento da minha família. Tenia muitos amigos, seus amigos directos foram os de seu curso, no meu colegio, mas, em realidade, dentro do lugar onde nós vivemos, ele não saía. Aí está outro factor que, hoje em dia, me persigue como dolor, até sentirme culpable de esta situação, porque meu filho não saía da minha viz. Ele simplesmente mantenia a sua relação na família, dentro do meu hogar. Lamentablemente, me sinto mal, porque, às vezes, ele, vendo a situação, sacrificava, talvez, a sua necessidade, de sair a compartilhar com seus amigos. Como foi o dia em que Kevin se foi a Ururu? Como não me vou acordar desse dia, esse é o puñal que tenho clavado, não me posso sacar. Ele se despertou temprano, porque a noite anterior havíamos falado, ele havia molestado durante toda a semana para ir ao partido. Eu não lhe dava permiso, mas, na semana, ele me havia insistido, me havia dito, pucha, papi, vai chegar o Corinthians, está vindo o Pato. E quando eu digo, e quem é o Pato? Ele me diz, é um jogador que o han repatriado, porque ele jogava na Europa, e o han traído para o Corinthians, deve ser porque querem armar um equipo para o Mundial. E, então, a emoção era tanta de ele, de que me vai insistindo na semana, e eu digo, pôrta-te bem, e me logra sacar o permiso. E ele digo, sim, se o controlava em casa, como lhe dava permiso para ele, não entendo, essa debilidade, esse momento, não encontra resposta em mim, nem tranquilidade. E, essa noite, ele me diz, não, Se não mais a recomendação, a mim me dói, porque me gostaria de despachá-lo com um abraço e um beijo, porque eu não sabia que não o ia voltar a ver. Então esse é o dolor que eu tenho. Pode chegar a uma conclusão, se foi um accidente ou não. Não, eu sigo insistindo que não foi um accidente. O vídeo me demonstra que ele foi lançado na tribuna. Entendo eu que o que ele que fez isso queria causar dano. Não tem medido a dimensão do problema. Estão festejando o gol, a bandera está subindo e está saindo direto. Eu não posso dizer accidente. Vocês pensam que os 12 menores que estão na cárcel do Ouro. Eles estão porque querem. A acusação está caindo sobre aquelas pessoas que foram encontradas com os... Artefatos. Exacto, similares. Os mesmos códigos, todos, né? Aqueles que se les ha encontrado o resto de pólvora. Os outros estão por complicidade, por não ajudar a esclarecer ao autor, ou não identificar ao autor. Eu sei que são inocentes, porque eles não têm lançado, né? Mas queremos que asuman, pois, o dever cidadão, ajudar a esclarecer um delito. Sei que as famílias estão também tristes. Disculpen, mas entenda a minha situação. Pónganse em meu lugar. Vocês vão abraçar, abraçar e falar com seus filhos e seus parientes. Eu não. Eu só tenho uma tumba, a que tenho que ir a visitar todos os dias, graças à mala acção daquela pessoa. Que, supostamente, seria um filho de Brasil desde 17 anos. Você acha que foi ele? Eu entendo que não. Que simplesmente foi um montagem para sacá-los. Allá os protege, não se pode mostrar por câmaras, nem mencionar o nome. E penso que esse advogado havia armado isso como para dizer, aqui temos ao culpable, e, bom, esses dois que se liberam. Essa é a grande pergunta que eu tenho, né? Que passava depois? E aí, quem me dá a seguridade e a garantia de que esse garoto ia enfrentar por um processo? Nada. Isso está se transformando em algo político. Há um senador boliviano na Embajada do Brasil. Há outros garotos que estão aqui na cárcel. Eu pedi bem claro que não se misturem os temas. Politizar e mercantilizar a minha filha não é o que pedimos, nem o que deseamos como família. Você lembrou as últimas palavras com o Kevin? Foi na tarde. Eu lhe mandei mensagem, me respondeu o meu mensagem com uma chamada. E me disse, mamita, não se preocupe, estamos bem, já temos almoçado, vamos ir ao estadio. E, já está bem, filhito, te cuidas, lhe disse. Al pouco tempo, recebi outro mensagem de ele, onde disse, mamita, estou apagando o meu celular, porque a minha bateria está até a metadeira. Eu vou prender às seis e meia. Beijos a todos. Esse foi o seu último mensagem. Quando vocês recebiram a informação de que algo passaram com o que estava trabalhando na noite, e, antes do partido, deixei uma chamada ao celular do meu filho, para perguntar como estava. E não me contestou. Eu insisti umas duas vezes mais e sonava o celular, mas não me contestou. Como aos 20, 25 minutos, recebo outra chamada. Veo o identificador e era o meu sobrinho. Eu contesto e digo, não, e por que o Kevin não me contesta? E o que eu escuto como resposta é, tío, tranquilizate. O que eu vou tranquilizar? Quando eu escuto essa palavra, eu directamente o increpo e digo, o que aconteceu? Dime o que aconteceu. Tío, tranquilizate. E começa a chorar a minha sobrinha. E aí é onde me diz, o Kevin se nosa morto. Eu não sabia o que fazer. Eu falo por telefone, sem preparar também a ela, directamente. Amor, Kevin se é morto. Mis filhos não haviam descansado ainda. Se baixam atrás de sua mãe ao ver ela gritar também. Minha mãe se cai ao suelo. Ela grita, me reclama que devolva a sua filha, porque eu lhe dou permiso. Começo a golpear a porta da minha casa. Não sabíamos o que fazer. E, diretamente, como estábamos, nos subimos a la mobilidade e rumbo a Oruro. E esse foi o caminho mais feo da minha vida. Minha mãe me diz, não te vão deixar entrar porque está prescintado. Não? Le vão fazer a autopsia. Peor, quando me dizem a autopsia, peor. Saber que teu filho é morto. Que é morto com uma vengada. E que, encima, lhe tenham que fazer uma autopsia, que é intervenir. Peor ainda, não. E quando eu chego à casa de meu primo, meu primo me saca a parte e me diz, não. Eu não queria que vayan ao hospital, que está em um estado inconveniente, me diz. Então, eu lhe disse, não me interessa, eu quero verlo. E disse, e estou seguro que sua mãe também quer verlo, este como este. E já o temos encontrado, meu filho. Tendido em uma plancha de metal. Ele destapou o rosto, porque a sangue estava aí. E estava a sua cara aqui, a maldita coisa, saindo aí. Com tal força que ele havia perforado até o craque. Não nos interessou. Nos interessou ter ele no braço, não. Besar ele. E isso é o que aconteceu. Para que terminemos, um mensagem para as pessoas que estão olhando e conhecendo a vocês agora. Que aprovechen os minutos com sua família. Que não peleen, que não se vayan a coisas que, talvez, não têm importância quando estamos perdendo o tempo. E desaprovechando o amor e os integrantes da família. Simplesmente agradecer a toda a gente do seu país e do meu país que tem sentido o dolor e a pérdida de mim, de mim pequeno. Essa foi a saga do Pânico na Band aqui na Bolívia. Nossa intenção sempre foi de informar. E agora você tire as suas próprias conclusões. Muito obrigado, gente. Até a próxima, Emílio Surita. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.